Música Gente, vamos decidir logo com a TV assinar. Eu preciso das minhas séries. E eu da minha novela e do meu futebol. E pra casa da praia. Ô gente, Claro TV Mais é multi. Pro Zé e pra Lara, tem streaming, futebol e canais abertos. Pro Rafa, tem Boxe Claro TV Mais. Pra levar pra onde quiser. E pra Lidia, tudo isso num só lugar. Vai ser o multi com o Claro TV Mais. A nova temporada das TVs acabou de chegar. Na TV, no Boxe e no App. Tchau, tchau.